E é isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal FuteFifa Estamos aqui pessoal, FIFA 22, vamos entrar aqui no FIFA Ultimate Team Vamos receber aí a premiação do Squad Battle nesse domingo, dia 14 do 8 de 2022 Um excelente domingo do dia dos pais aí pra todos E vamos ver se a gente ganha alguma cartinha dessas da frente aí do Fute, né? Da lote 3, pelo menos o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ribéry Vamos ver se vem alguma dessas cartas aí, aqui na premiação do Squad Battle Pessoal, deixa o like aí, se inscreve aí, nos ajuda aqui a crescer aqui o canal FuteFifa Então vamos lá pessoal, pra premiação Essa semana eu deixei mais ou menos 56 mil pontos Mas lembrando aqui que na plataforma do Playstation, onde eu jogo, normalmente Ficando aí no 45 mil pontos, né? Você já fica no Elite 1, tá? Então ficamos aí no Elite 1, né? Ganhamos aí dois pacotes, são dois pacotes de jogadores raros, né? 10 mil moedas e um jogador de overall 91+, aí da TOTS, da 5 principais liga ou liga secundária, né? Lembrando que essas cartas são as cartinhas da Champions, né? Então vamos lá Lembrando aí, depois que você jogou aí, libera mais 40 partidas A premiação, lembrando que é liberar todos os domingos, né? A partir das 8 horas da manhã aí E aí você terminou, libera mais 40 partidas aí, tá? Então vamos jogar 40 partidas durante essa semana, tá pessoal? Vamos ver se aí mudou alguma coisa na premiação da semana que vem, no Elite 1 Vamos ver se ele fez... É, manteve a mesma coisa, né? A premiação vai ser a mesma Não mudou, né? Então, vamos lá então Pegar os três pacotes e abrir, né? Vamos ver o que vai vir Lembrando que o TOTS é inegociável, né? Mas é uma cartinha da Champions que vai vir Ele pode vir de overall 91 ou superior Pode vir da... São cinco principais ligas que vem, né? Premier League, League One, Série A, Bundesliga, La Liga Ou outras ligas secundárias, né? Então, vamos lá começando aqui E lembrando, mais uma vez Isso aqui é inegociável, tá? Já os pacotes na hora que vem Os 12 pacotes raros São tudo negociável que for vir Então, vamos começar aqui pelo último aqui Apertei e fui Vamos ver o que vem Isso aí é até linha, né? Zagueiro Vê aí o screenar 86 de overall Cartinha boa aí pra DME, né? O overall bom Tá bem carinha nessas cartas Ultimamente, ainda mais Com a melhoria 85 mais aí Vem também algumas repetidas ali Mas como é negociável A gente manda tudo lá pra venda, né? A parte boa de jogar Squad Battle é isso, pessoal Tudo que vem ali é negociável, né? Você consegue utilizar ali pra Somente pra fazer DME Ou alguma coisa, né? Vamos abrir o segundo aí Segundo pacote Setote Negociável ainda Atacante Veio o Imobile 96 Seleção da temporada Bacana Porque é a que eu tinha que Eu acabei utilizando DME, né? Se eu não tô enganado, né? Mas aqui A linha dá vontade De ser negociável, né? Cartinha do italiano Imobile Bacana, hein? É realmente a que eu tinha Tinha mandado pra DME mesmo Aí a gente já ganhou outra aí De primeiro dono, né? Lembrando que Quando pede alguns desafios, né? Pede de primeiro dono Primeiro dono Essas cartas aqui Que você abre em PEC, tá, pessoal? Isso é primeiro dono As que você compra não é E alguns desafios exigem isso Não é que sejam cartas De primeiro dono Agora sim, pessoal Vamos abrir o pacote do Tote lá Cartinha da Champions Vamos ver quem vai vir Tomara que não seja repetido, né? Apertei e fui Vamos lá Cartinha da Champions, né? Argentino Lateral esquerda Veio O Acuna aí 93 aí De overall Bacana, né? Cartinha boa aí também Pra desafio aí, né? Principalmente se coloca Algum desafio da La Liga Santander Com o time argentino, né? Mais um Um lateral aí Argentino aí Que eu só não me engano Acho que eu não tenho ele É isso, pessoal Essa foi a premiação Desse domingo, dia 14, né? Muito obrigado Excelente domingo Dia dos Países pra todos Que Deus abençoe Cada um de vocês Deixa o like aí Se inscreve aí Nos ajuda aqui A Cris E aqui o canal Food Fifa Tamo juntos Obrigado Tchau 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 Tchau